E por volta das 18h30 desta noite de quinta-feira, dia 20 de agosto, o Corpo de Bombeiros atendeu um acidente automobilístico envolvendo um carro de Paraguaçu e um caminhão de Juruáia, na BR-491, quilômetro 3, após o trevo do Japi sentido Muzambinho. O carro colidiu na traseira do caminhão, que estava carregado de madeira e se encontrava parado no acostamento da rodovia. Houve uma vítima do sexo masculino de 36 anos, motorista do veículo de menor porte, que se queixava de dores nos membros superiores e também na pelve, sendo conduzido pela unidade de resgate ao pronto-socorro da Santa Casa de Guaxupé. O trânsito foi controlado pela PM e também pela equipe do Dimutran.